Alexandre Carvalho do canal do Youtube Sovurs, dos blogs de Ultrafio Olímpico Olitoque 2020 e também no Facebook com pesquisa olímpica Olitoque 2020 retornando para comentar a canoagem masculina, prova de canoa individual mil metros analisando o ciclo olímpico 2017 a 2020 e apontando os favoritos dos candidatos ao pódio para os jogos de 2021 em topo em 2017 o campeonato mundial foi o grande evento, o maior evento da temporada e teve a vitória do campeão olímpico, do bicampeão olímpico alemão Sebastian Brandel que chegou à frente do tcheco Martin Fuxa, ficou com a medalha de prata e o brasileiro Izaquias Queiroz, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos em 2016 no Rio de Janeiro garantiu a medalha de bronze o italiano Carlo Tacchini foi o quarto colocado à frente do polonês Caccio do bielorrusso Piatru, do russo Kirill Chanchurin e também o francês Bart e o Uzbek Ugle o Brandel dominou fortemente a prova, derrotou o Fuxa por quase um segundo o Queiroz ficou também um pouco atrás dos medalhistas de ouro e de prata mas também tirando a insistência do italiano Carlo Tacchini ficou à frente dos demais competidores formaram-se dois blocos, podemos dizer assim, de competidores na prova do primeiro ao quarto colocado e do quinto ao nono Izaquias Queiroz conseguindo aí se manter entre os melhores do mundo na sua principal prova, o canoa individual mil metros em 2018 o campeonato mundial foi novamente dominado pelo alemão Sebastian Brandel conquistou de novo a medalha de ouro, derrotou novamente o tcheco Martin Fuxa e o brasileiro Izaquias Queiroz conquistou a medalha de bronze todos os três ficaram bem à frente dos demais competidores o russo Kirill Chanchurin ficou na quarta colocação à frente do moldado Oleg Tarnovski ficou em quinto e o francês Bart na sexta colocação o húngaro Bodoni, o italiano Tacchini e o canadense Mark Oldershaw completou a lista dos finalistas dessa prova em 2019 o campeonato mundial teve a grande vitória do Izaquias Queiroz no Brasil conquistou a medalha de ouro, finalmente a medalha de ouro depois aí ficou permanecendo aí no pódio o ciclo olímpico inteiro conquistou a medalha de ouro mais de um segundo à frente do polonês o Thomas Ketcher que ficou com a medalha de prata e a medalha de bronze ficou com o francês o Adrian Barth o alemão Sebastian Brandel, bicampeão mundial ficou apenas na quarta colocação e o Martin Fuxa da República Tcheca foi o quinto colocado Brandel e Fuxa acabaram aí decepcionando e ficaram fora do pódio esses cinco competidores são os grandes nomes da prova no momento são os atletas com o melhor retrospecto dentro desse ciclo olímpico já no nível mais inferior, na prova, vamos dizer assim no Bielorrusso Piatru, o chinês Penfey, o italiano Tachini e o cubano Perrier completaram a lista dos finalistas do mundial em etapas da Copa do Mundo, curioso notar a vitória do... na Polônia a vitória do cubano o José Perrier Córdova à frente do Tcheco Fuxa do polonês Ketcher e na Alemanha a vitória do Adrian Barth Adrian Barth da França em cima do Martin Fuxa da República Tcheca e Thomas Ketcher da Polônia curiosa vitória do cubano do cubano nos campeonatos continentais o alemão Sebastian Brandel foi campeão europeu em 2017 derrotando o Martin Fuxa da República Tcheca e o russo Kriu Shachanchurin ficou com a medalha de bronze nesse campeonato europeu deixa eu colocar um L que está faltando aqui no campeonato europeu de 2018 o Martin Fuxa inverteu as colocações com o Sebastian Brandel da Alemanha e ficou com a medalha de ouro o Brandel foi medalhista de prata e o italiano Carlos Taquini conquistou a medalha de bronze em 2019 nos jogos europeus o Thomas Ketcher da Polônia acabou garantindo a medalha de ouro à frente do Shachanchurin da Rússia que foi medalhista de prata e o Sebastian Brandel caiu para a terceira colocação o Brandel não teve uma grande temporada em 2019 assim como o Martin Fuxa da República Tcheca eles terão que melhorar muito se pretendem conquistar medalha nos jogos de 2021 em Tófilo e também no caso do Brandel se pretende conquistar o tricampeonato olímpico nos jogos asiáticos o veterano Vadim Mankov que já foi um dos grandes nomes da prova em anos passados conquistou a medalha de ouro à frente do Shahrm Yor da Minob do Tajikistão e o iraniano Mohamed Rezaeh ficou com a medalha de bronze nos jogos asiáticos nos jogos pan-americanos o brasileiro Zaki Asqueróis garantiu a medalha de ouro um ano fantástico campeão pan-americano campeão mundial Zaki Asqueróis é um dos grandes nomes da prova fortíssimo candidato a medalha de ouro nesses jogos olímpicos de Tófilo Fernando Jorge de Cuba ficou com a medalha de prato e o canadense Drew Hodges foi o medalhista de bronze no resumo geral da prova que aponta aí como foi o ciclo olímpico nas principais competições do mundo o forte domínio do alemão Sebastian Brandel campeão olímpico em 2016 campeão mundial em 2017 e 2018 em 2019 um grande fracasso com o quarto lugar no mundial e saindo do pódio o Zaki Asqueróis medalhista de prata nos jogos olímpicos em 2016 a medalha de bronze ficou com o russo e lia Chitokalov mas o Zaki Asqueróis conseguiu se manter entre os três melhores do mundo nas grandes competições com a medalha de prata nos jogos olímpicos de 2016 as medalhas de bronze nos mundiais de 2017 e 2018 e finalmente com o título mundial em 2019 e inclusive derrotando o grande Sebastian Brandel que ficou na quarta ficou apenas na quarta colocação então o Zaki Asqueróis aí assumindo uma posição de destaque dentro da prova o Martin Fuxa da República Tcheca que foi medalhista de prata em 2017 e 2018 ficou limitado apenas ao quinto lugar no campeonato mundial de 2019 e precisa realmente melhorar seus resultados voltar ao bom nível que apresentou em 2017 e 2018 para ter chance de medalha nesses jogos olímpicos de 2021 e destaque para o polonês o Thomas Karcher medalhista de prata no campeonato mundial e o francês Adrian Barth medalhista de bronze no mundial eles acabaram tirando aí do pódio o tanto alemão o Sebastian Brandel quanto o Tchep Martin Fuxa o Karcher inclusive foi campeão dos Jogos Europeus foi campeão dos Jogos Europeus em 2019 é um nome forte na prova é um atleta que está em evolução e poderá também ser aí um obstáculo às pretensões do Zaki Asqueróis de se sagrar campeão olímpico mas em um retrospecto geral dentro desse ciclo olímpico o Sebastian Brandel da Alemanha e o Zaki Asqueróis foram os que conseguiram melhores resultados e o Zaki Asqueróis foi o único que se manteve no pódio dentro dos três campeonatos mundiais do ciclo olímpico a lista de favoritos candidatos à medalha de ouro o Zaki Asqueróis do Brasil o Sebastian Brandel da Alemanha e o Martin Fuxa da República Tcheca terão que melhorar um pouco é recuperar a antiga forma principalmente a forma de 2017 e 2018 e o Adrian Barthes da França e o Thomas Katschor da Polônia aí aparecendo nessa lista de candidatos à medalha de ouro olímpica em 2021 candidatos ao pódio o russo que e o Chanchurin que desafia de vez em quando os europeus e o cubano José Pereira Córdoba que causou surpresa na Copa do Mundo ao obter vitórias em cima do do Fuxa e do Bart Fuxa do Bart ou do Cátio eu disse que do Fuxa e do Cátio deixa eu ver aqui a Copa do Mundo o Fuxa e o Cátio derrotou o Fuxa e o Cátio então realmente o cubano José Pereira Córdoba é um nome a ser observado e o Chanchurin da Rússia também fica aí numa posição intermediária mas parece difícil a medalha escapar desses cinco aqui e acabaram se destacando no ciclo olímpico e se mantiveram no pódio nos campeonatos mundiais de 2017 a 2019 na condição de zebra aparece o bianorrusso o Maxime Piatru bianorrusso tradicional na canoagem tentando aí colocar um atleta na condição de brigar por medalha a China o Zhang Pengfei a China que já foi que obteve duas medalhas de ouro na canoa dupla em jogos olímpicos tentando aí individualmente ter destaque italiano Carlo Takkini o Oleg Tarnovski da Moldávia o húngaro o Andras Bodoni o húngaro já foi muito tradicional na prova individual de canoa mil metros o Marco Odershall do Canadá também outro forte nome e o Adyman Kov do Uzbequistão todos esses atletas aqui se chegarem ao pódio realmente é uma condição de zebra o top 5 com a foto dos atletas aqui uma foto do Isaquias Queiroz prata olímpica em 2016 bronze no mundial em 2017 bronze no mundial em 2018 campeão mundial em 2019 um atleta que apresentou aí altos e baixos de prata caiu para bronze depois subiu para campeão mundial e num mundial que não teve ausência dos grandes favoritos porque às vezes acontece isso o atleta se sagra campeão mundial vem sempre ali no pódio e ganha o mundial mas muitas vezes em virtude da ausência de outros favoritos mas no caso de Isaquias Queiroz não todos os grandes nomes estiveram presentes no mundial de 2019 há um grande nome do esporte brasileiro e primeiro atleta competidor do Brasil a conquistar três medalhas numa única edição de Jogos Olímpicos ele conquistou três medalhas nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016 o Sebastian Brandel alemão formidável o Sebastian Brandel campeão olímpico em 2012 campeão olímpico em 2016 campeão mundial em 2017 em 2018 entretanto apenas quarto colocado no mundial de 2019 resta saber o quanto que o Sebastian Brandel está caindo ou se esse quarto lugar no mundial de 2019 foi apenas uma fase um evento esporádico e acabou tirando esse grande alemão do pódio dos campeonatos mundiais e inclusive da primeira posição porque ele se manteve campeão olímpico em 2016 mundial em 2017 e 18 e no entanto do primeiro lugar despencou caiu fora do pódio e está indo na quarta colocação mas é um nome que não pode ser ignorado é um fortíssimo candidato à medalha de ouro em 2021 outro nome é o Martin Fuchs da República Tcheca prata no mundial em 2017 prata em 2018 e quinto em 2019 é um atleta que está aí entre os melhores do mundo e luta por medalha também fortíssimo representante da República Tcheca e os novatos temos aí o Adam Bart da França que olha a evolução dele oitavo no mundial em 2017 sexto em 2018 medalhista de bronze em 2019 quem sabe ele possa evoluir mais ainda e até mesmo sagrar-se campeão olímpico em 2021 e o Thomas Kachor o polonês quinto no mundial em 2017 e medalhista de prata no mundial de 2019 esses são os cinco grandes competidores competidores que causaram melhores impressões dentro desse ciclo olímpico de 2017 a 2020 Thomas Kachor da Polônia Adam Bart da França Martin Fuchs da República Tcheca Sebastian Brandel da Alemanha e o brasileiro Isaías Queiroz bem esses os favoritos os candidatos ao pódio vou ficando por aqui Alexandre Carvalho do canal Tudo Sou Vos blog Geografia Olímpica Olitop 2020 favoritos para top no Facebook Pesquisa Olímpica e também Olitop 2020 espero que tenham gostado obrigado até o próximo vídeo o próximo vídeo tchau 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 tchau